E o nosso assunto de hoje é, é possível financiar um imóvel usado no programa Casa Verde e Amarela? Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, roda a nossa vinheta. Olá meus amigos e minhas amigas, muito bem-vindos ao canal Você com Seu AP, um canal especializado nos assuntos referentes ao programa Casa Verde e Amarela, antigo programa Minha Casa Minha Vida. Eu sou o Wagner, o seu consultor imobiliário. E o nosso assunto de hoje é, será que eu posso financiar uma casa ou um apartamento usado, usados no programa Minha Casa Minha Vida ou programa Casa Verde e Amarela? Surgiu aí um boato de que realmente nós já temos essa possibilidade aí de estar fazendo um financiamento pra compra de imóveis usados. Mas eu quero dizer pra você que isso ainda não foi aprovado, né? Altadeu, que vai mudar, né? Que um projeto de lei mudando, alterando um pouquinho a lei do programa Minha Casa Minha Vida, antigo programa Minha Casa Minha Vida, lá de 2009, para que realmente as pessoas possam estar comprando ou financiando imóvel usado dentro do programa, tá? Isso então é um projeto de lei que está para ser votado na Câmara dos Deputados, mas ainda não foi votado e em consequência de não ter sido votado, não foi aprovado ou reprovado. Então nós estamos na torcida aí pra que realmente esse projeto seja aprovado, porque desta forma nós vamos conseguir aí beneficiar muito mais famílias do que hoje o programa já beneficia, né? Porque muitas pessoas que nos procuram hoje nos procuram querendo casas e hoje as casas geralmente elas, além de ser mais escassas, né? As construtoras quase não constroem mais casas por conta dos espaços, né? Os espaços são muito pequenos, né? Os terrenos são muito pequenos, então as construtoras querem aproveitar pra construir o máximo de moradia que elas podem, então as casas elas geralmente são muito escassas, quase não se tem casa pra comprar. E um outro problema é o preço, geralmente a casa por ocupar um espaço maior ela é mais cara e hoje o programa tem o teto de 240 mil reais o imóvel, não pode passar desse valor porque passando desse valor já sai aí do programa Casa Verde e Amarela. Então eu acredito que a aprovação deste projeto de lei com a possibilidade de compra do imóvel usado, tendo aí o financiamento pelo programa habitacional Casa Verde e Amarela vai ser realmente muito, muito bom e nós vamos ficar muito felizes aí porque realmente a gente vai poder não só movimentar muito mais o mercado imobiliário, porque realmente vai movimentar muito mais, né? Hoje as pessoas elas nos procuram para comprar através do programa porque o programa realmente tem muitas vantagens que hoje facilita, incluindo o crédito associativo que você pode pagar aí quando você pegar a chave do seu imóvel, no caso do imóvel novo. Então nós não temos ainda as regras de como vai ser caso seja aprovado esta possibilidade de compra de imóvel usado pelo programa. Mas assim que nós tivermos caso seja aprovado, nós traremos aqui para você em primeira mão para que você realmente possa aí saber como é que vai funcionar e nós vamos aí poder estar te ajudando naquilo que nós pudermos para que você venha aí a comprar o seu imóvel, você possa sair do seu aluguel e você possa aí realmente realizar este grande sonho que é o sonho de todos os brasileiros de ter a sua própria moradia, tá? Então realmente vamos aguardar, não temos ainda essa informação, mas eu me comprometo com você que assim que nós tivermos, nós traremos aqui para você. Aos que são inscritos do canal, queremos agradecer aos comentários construtivos, né? As pessoas que estão comentando, que estão nos ajudando, compartilhando e indicando esse vídeo para outras pessoas. A você que não é inscrito, que é a primeira vez que você está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das nossas notificações para que você esteja recebendo os próximos vídeos e não se esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhar aí com as pessoas que você sabe que realmente precisam comprar o seu primeiro imóvel e às vezes até perderam as esperanças, né? Achando que realmente não conseguem. Pede para nos procurar, pede para assistir os nossos vídeos e nós vamos dar aí uma injeção de ânimo nessas pessoas para que elas possam estar encarando novamente aí essa vontade de ter o imóvel e vamos prosseguir juntos nesse sonho para que ele seja realizado, ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.